Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Núcleo de Programas e Projetos Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte encerrou oficialmente as atividades de 2012, apresentando os resultados do trabalho desenvolvido durante todo o ano. Mais de um milhão de atendimentos foram realizados. O Núcleo de Programas e Projetos Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte comemorou com alegria o encerramento das atividades no ano de 2012. Com a presença de magistrados, servidores e parceiros, o evento ocorreu no auditório da Escola de Magistratura do Estado em Natal, onde apresentações teatrais e musicais ajudaram a colorir a cerimônia. Nós levamos perto do povo o Justiça e Escola, Justiça na Praça, a Casa de Justiça e Cidadania, as conciliações e a COPEGAN e ainda o projeto Desenvolver. Então, no momento em que a gente chega perto do povo, a gente diz que o Judiciário realmente tem outra feição, outro viés social, onde a gente procura, acima de tudo, fazer uma transparência, chegar perto do mais humilde, principalmente. E isso é muito importante. O Núcleo comemorava o cumprimento das quatro metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça e o atendimento de mais de um milhão de pessoas nas ações desenvolvidas nos programas Justiça na Praça, Justiça e Escola, Semana Nacional de Conciliação, entre outros. Um relatório socioambiental com as ações e iniciativas do Núcleo foi apresentado pela coordenadora executiva Francineide Damasceno. A população em si, quando nós chegamos no interior, por chegarmos já é uma novidade, estarmos lá com vários parceiros e etc. Mas os serviços que a gente vê que tem a maior demanda é a advocacia voluntária, o plantão jurídico, a emissão de documentos, que sem o documento as pessoas não conseguem resolver seus conflitos, e também o plantão, porque o plantão ali, naquele dia, as pessoas resolvem vários problemas que eles têm, vários conflitos, naquela hora, de uma forma rápida e eficaz. Os resultados reforçaram a esperança de continuidade dos trabalhos nos anos seguintes, como afirmou a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Judite Nunes. Nós tivemos muito êxito em todos os programas socioambientais, inclusive do Tribunal de Justiça. E na Semana da Conciliação, o conselheiro Campelo expressamente mandou um voto de parabéns para os desembargadores Eneide pela sua condução à frente da Semana da Conciliação. Qualquer instituição que quer realmente fazer transformação, fazer a cidade de Nunes. No próximo bloco, Corredoria Geral de Justiça Potiguar faz um balanço da atuação durante o bienio. A Corredoria Geral de Justiça Potiguar também apresentou resultados. Foi realizado um balanço com dados relativos ao bienio, que se encerra agora. No último ano, a Corredoria Geral de Justiça Potiguar somou esforços que resultaram em um número expressivo de inspeções e correções nas comarcas do Estado. Esse trabalho contribuiu para reforçar a excelência no serviço prestado pelo Poder Judiciário, sempre voltado para a população. Seja nas inspeções junto aos magistrados, no acompanhamento do sistema prisional ou em outras atuações, o trabalho da Corredoria contribuiu de forma efetiva para o bom andamento dos serviços prestados ao cidadão no ano de 2012. Percorrendo todo o Rio Grande do Norte, através das suas 65 comarcas e os diversos municípios, despachando e decidindo os processos de execução penal e entrevistando individualmente, sela por sela, aqueles que estavam encarcerados em 2011 e 2012. A Corredoria atua no sentido de orientar e prevenir falhas do Judiciário como um todo. Neste sentido, foram realizadas neste bienio 232 ações, entre inspeções, revisões ou vistorias do grupo de apoio às execuções penais. Todas foram acompanhadas de perto pelos três juízes corredores, que se revezavam nas atividades entre a capital e o interior do Estado. Motivo de orgulho, a Corredoria atingiu todas as metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para 2012, um fato a ser comemorado. A Corredoria Nacional do CNJ estabeleceu 10 metas no ano de 2012 para cumprimento pelas corredorias estaduais. E nós atingimos todas elas, como por exemplo, deveríamos correcionar 30% das unidades do Rio Grande do Norte, deveríamos fazer 66 correções, atingimos 74 unidades em nosso Estado, aumentando 10% através de uma meta do Poder Judiciário local. Neste bienio, a Corredoria também inovou e pela primeira vez realizou revisões das próprias correições. Foram feitas 32 revisões. Das correições realizadas em número elevado, nós verificamos a necessidade de, em algumas situações, fazermos uma revisão da correição. Qual a finalidade dessas revisões? Exatamente verificar se as determinações colocadas nas ordens de serviço das correições estavam sendo observadas e se havia alguma dificuldade por parte dos juízos de dar cumprimento àquelas determinações das correições. Então, a finalidade é verificar se houve a solução dos problemas e se há alguma dificuldade na implementação dessas soluções apontadas pela Corregedoria. Então, ajudar, colaborar com a regularização do serviço jurisdicional é a finalidade dessas revisões de inspeção. E para completar, o grupo de apoio às execuções penais deu continuidade à celeridade e eficiência nos serviços. Nada menos que as 65 comarcas do Estado foram visitadas, assim como os principais estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Norte. São vagas que surgem em razão da concessão de benefícios aos apenados. Então, um apenado que está ocupando uma vaga em um regime fechado, por exemplo, que tem o seu benefício concedido, aquela vaga surge para ser preenchida por outra pessoa, outro apenado que está em um local que não é o adequado para ele. Então, não são criações de novas vagas, mas sim abertura de vaga já existente, mas que deve ser preenchida da forma correta. O fim do ano está chegando, mas ele não perde o pique. O que será que o Direitinho tem para hoje? Olá, gente boa! Hoje nós vamos aprender o que é captação ilícita de sufrágio. É um termo bem esquisito, não? O candidato foi condenado por captação ilícita de sufrágio. Ele roubou alguma coisa, tipo pessoas mais fracas? Sei lá, uma fraude. Foi uma fraude que ele fez. É parecido com um sufista. Sufrágio? Então, será que ele sufando bateu em alguém? Ele roubou o sufrágio. É... é alguma falcatura, né? Gente, o juiz José Dantas, da primeira vara de infância e juventude natal, me explicou que captação ilícita de sufrágio é o ato praticado pelo candidato a qualquer cargo eletivo, como a prefeito, por exemplo, que oferece vantagens aos eleitores em troca de votos. A gente ouviu falar em muitos candidatos que trocam cestas básicas ou até empregos por votos. Isso é crime e é o que caracteriza a captação ilícita de sufrágio. Ok, pessoal? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! Veja a seguir. Justiça Itinerante distribui de forma igualitária o acesso ao Judiciário no Rio Grande do Norte. O que é o juiz José Dantas, da primeira vara de infância e juiz José Dantas, da primeira vara de infância e juiz José Dantas. Recentemente entrou em vigor uma lei que institui o Juizado Especial Itinerante. Bom, a lei é nova, mas no Rio Grande do Norte a Justiça Itinerante já tem muita história para contar. Pode parecer estranho, mas esse ônibus tornou-se um aliado de peso nas ações sociais que visam aproximar a justiça do cidadão. É através dele que o projeto Justiça Itinerante chega nos bairros mais distantes e atende a população que tem dificuldade de deslocar-se até os fóruns e juizados especiais distribuídos por Natal. Todas as segundas e quintas-feiras, o ônibus visita um lugar diferente e atende toda e qualquer ação dos juizados especiais. É feito inicialmente um atendimento, uma orientação e, se for o caso, um ajuizamento. E após alguns meses, nós retornamos para fazer a própria conciliação no local. A servidora Michele Gebara afirma que o resultado tem ido além das expectativas. As principais causas de atendimento da Justiça Itinerante são pequenas cobranças, indenizações, reclamações sobre tarifas, entre outras. O valor da causa deve ser de até 40 salários mínimos. Quando se dá entrada em uma ação na Justiça Itinerante, essa ação vai seguir até o final na Justiça Itinerante. Então, é feito o ajuizamento, a conciliação. Tendo conciliação, é feita a homologação do acordo. Não tendo conciliação, a gente segue até o final com audiência de instrução e julgamento, sentença, até recurso, tudo pela Justiça Itinerante. O juiz Múcio Nobre é o responsável pela homologação dos acordos e das ações resolvidas no âmbito da Justiça Itinerante. Ele observou que o projeto foi criado pelo Tribunal Potiguar antes mesmo de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça recomendar a iniciativa. Aqui, nós já há sete anos atrás, sem legislação nenhuma, mas atendendo ao reclamo de pessoas que moravam na periferia, a presidência do tribunal, então, sob a direção do desbargador Armando, fez uma parceria com o Banco do Brasil e nós instalamos a Justiça Itinerante. Um ônibus adaptado, o Banco do Brasil financiou toda a adaptação do ônibus. E esse ônibus, ele vai aos locais mais distantes do centro, como Ridinha, Pajussara, Nova Cidade, Cidade Nova, Vila de Ponta Negra. Então, o itinerário dele é publicado semanalmente, as pessoas ficam sabendo e lá eles ajuizam a demanda deles. Ele ressalta a importância do projeto como um aliado na celeridade processual, um benefício ao cidadão e uma contribuição com o judiciário, que vê desafogado um alto número de processos. O judiciário sai beneficiado porque o número de demandas que poderiam ser mais complicadas, mais demoradas, se solucionam em sede de juizado, indo até o consumidor ou a parte prejudicada, de forma que os custos diminuem para eles, as distâncias diminuem, a facilidade aumenta e a possibilidade de acordo também aumenta muito mais. No caso de demandas com a COSERN, com a CAERN, com o concessionário de serviço público, Telematim e outros, então eles não saem do bairro dele para nenhuma coisa, a não ser que se houver necessidade extrema de uma audiência de instrução, que eles vêm aqui, só vêm uma vez e o resto, o itinerante se encarrega de fazer toda a movimentação. A população que é ouvida nas ruas gosta da iniciativa. Muita gente deixa de correr atrás dos seus direitos por falta de condições de deslocamento ou até por desinformação. O projeto vem ajudar nesse sentido. É importante porque a gente não precisa de se locomover daqui até a Zona Sul, né? Aí facilita bastante para todo mundo do bairro, de modo geral. Às vezes a gente não tem como resolver aqui, aí tem que ir para lá. E fora o meio de transporte, que para cá é difícil o acesso, né? Eu acho que facilita mais a vida das pessoas, né? Que tem que se deslocar para outros cantos mais distantes e na maneira positiva, né? Eu acho bem melhor. Ajuda muito as pessoas, né? Não sair daqui e deslocar em um lugar tão distante, porque aqui em Nova Natal é muito distante. Agora que só tem dois ônibus aqui, que está prejudicando muito os populares. Muita gente tem pendências na justiça, né? Então a gente realmente precisa de apoios, assim. Então as pessoas que não querem falar sobre isso é porque não entendem a importância, sabe? Cobranças indevidas e aborrecimentos. Foi o que motivaram o nosso personagem de hoje a acionar o judiciário. Fique agora com o quadro Justiça Seja Feita. Há pouco mais de um ano, este universitário foi surpreendido com a cobrança indevida de uma fatura do seu cartão de crédito. Mas além da conta apresentar valores que ele não reconhecia, havia compras realizadas por terceiros. Você se sente hipossuficiente frente à empresa de não ter resolvido o seu problema, ter passado por todos esses transtornos, receber uma cobrança que você não realizou, ter entrado em contato com a empresa, não obteve nenhuma resposta. E combinar com o seu nome escrito na SPC e Serasa realmente é uma situação bastante desagradável. Surpresa, surpresa desagradável. Vitor reclama da falta de cuidado da operadora do cartão e diz que tentou resolver o problema pelas vias administrativas, mas não obteve sucesso. Eles me passaram vários procedimentos administrativos para eu realizar e eu os realizei. No entanto, não obtive nenhuma resposta no decorrer desse prazo. Um exemplo foi uma carta escrita à mão, relatando todo o ocorrido e solicitando a desconstituição da cobrança, enviada via fax, juntamente com os documentos e com a xerox da fatura. E esperei a resposta. Me deram um prazo de 30 dias. Além de ficar um mês sem resposta, teve mais uma surpresa. O nome dele foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito. Foi quando decidiu parar de buscar soluções junto à empresa e mover uma ação no judiciário. Uma postura que recomenda para qualquer consumidor na mesma situação. Eu recomendo o ingresso judicial esgotado a todas as outras vias administrativas. Entre em contato com a empresa, tente solucionar o seu problema. Se o problema não for solucionado, na última hipótese, procure o judiciário. Nesse caso, o meu problema apenas foi resolvido quando eu busquei o judiciário em si. Tente esgotar todas as vias administrativas. Então, eu recomendo realmente os consumidores não se sentirem intimidados pelas empresas. A indenização recebida e a retirada do nome nos cadastros de restrição ao crédito o deixou satisfeito. Foi um pedido totalmente julgado procedente, com a retirada do nome da SPC Serasa, a desconstituição da dívida. Realmente, a justiça foi feita. No meu caso específico, a justiça foi feita. Todas as minhas pretensões foram atendidas. Estas e outras notícias do Judiciário Estadual você acompanha no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Qualquer dúvida ou sugestões, é só enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri